A Polícia Federal quer ouvir o presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias, mas a decisão é do STF. Luciana Verdolim. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal pode determinar que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial aos investigadores que apuram uma suposta interferência aqui do presidente na Polícia Federal. A delegada responsável pela investigação, Cristiane Correia Machado, enviou ofício ao ministro Celso de Mello, informando que as investigações já estão bastante avançadas. Por isso, nos próximos dias, deve ouvir o presidente. Tradicionalmente, o presidente da República presta depoimento por escrito, quando necessário. Recebe as perguntas e as responde também por escrito. Isso aconteceu já com outros dois presidentes aqui no Palácio do Planalto. Já o presidente Bolsonaro, em diversas oportunidades, no entanto, ele já deixou bem claro que para ele isso não faz muita diferença não. Já afirmou, inclusive, que não vê problema em receber aqui no Palácio do Planalto os investigadores da Polícia Federal. O ministro Celso de Mello já afirmou em outras ocasiões que, independentemente do cargo, investigados devem depor pessoalmente o que deve acontecer nos próximos dias. O ex-ministro da Justiça, vale lembrar, Sérgio Moro, foi o pivô do inquérito, ao afirmar, quando pediu demissão, que um dos problemas no cargo era exatamente a insistência do presidente em pedir mudanças nas equipes. De Brasília, Luciana Verdolini.